Música Olá, boa tarde para você. Já estamos no ar com o governo agora. Produtores rurais afetados pela seca ou estiagem vão ter mais facilidade para renegociar dívidas. Glauco de Queiroz tem as informações. As instituições financeiras já haviam recebido do Conselho Monetário Nacional em abril autorização para renegociarem essas dívidas. A novidade, em decisão tomada ontem, é que agora, na renegociação, deve ser utilizada a fonte original de recursos. Isso vale para operações contratadas dentro do Pronaf com recursos do Tesouro Nacional ou do BNDES. Até agora, essas renegociações podiam ser feitas somente com fontes livres. Ou seja, os bancos tinham que buscar no mercado empresas dispostas a refinanciar a dívida, o que era bem mais difícil. O objetivo do governo federal, ao facilitar essas renegociações, é minimizar os prejuízos desses produtores, além de atender o maior número possível de pessoas. Lembrando que a medida vale para contratos de produtores e cooperativas que tiveram prejuízos devido à seca ou estiagem, e com dívidas vencidas ou que vão vencer entre 1º de janeiro e 30 de dezembro deste ano. De Brasília, Glauco de Queiroz, para o governo agora. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Sem Fronteiras para combater corrupção transnacional. Mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal do Amapá estão sendo cumpridos na Inglaterra, com apoio da Polícia Metropolitana de Londres, a Scotland Yard. O objetivo é apurar a prática de corrupção envolvendo uma empresa multinacional do ramo de mineração e um parlamentar vinculado à Assembleia Legislativa do Amapá. Segundo a Polícia Federal, o nome da operação Sem Fronteiras demonstra que não existem barreiras para o combate à criminalidade. A Petrobras vai entregar mais um lote com 7 mil testes RT-PCR para diagnóstico de Covid-19 ao Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal. As doações também vão chegar a outras partes do país, como os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. De acordo com a Petrobras, o auxílio é para combater a propagação do novo coronavírus. Foram distribuídos 600 mil testes RT-PCR para diversas regiões do Brasil, por meio do SUS. Foram entregues também em hospitais e centros de saúde equipamentos de proteção individual, como máscaras N95, luvas e óculos. Além disso, a Petrobras redirecionou o seu potencial de inovação e estrutura tecnológica para apoiar a sociedade no combate ao coronavírus. A gente fica por aqui. Até a próxima edição.